Minha buceta é apertada Tuca, ca, ca, tuca, ca, tuca, vai Tuca, ca, ca, tuca, ca, tuca, ca, tuca, vai Devagar, ai, bota devagar Que minha buceta é apertada Tuca, ca, ca, tuca, ca, tuca, ca, tuca, vai Devagar, ai, tuca, ca, ca, tuca, ca, tuca, vai Devagar, ai, joga aí nesta Vai se machucar Tuca, ca, 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 tuca, ca, tuca, vai Devagar, ai, tem jeito aí nesta E aí